Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do corpo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixar o sanguista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixar o sanguista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer